Salve família, bom família, com certeza você viu o vídeo desse coelho que tá comovendo milhares de pessoas aí né, pelo mundo É um coelho chamado Ralph, cara a história dele é muito triste, é basicamente o que acontece com os animais né Que são testados né, produtos de beleza, esse mesmo que você usa, shampoo, condicionador, algumas empresas né, testa em animais cara E na animação né, vocês tem que ver cara, o que acontece com o coelho, vai tá aparecendo fotos aí né É basicamente isso que acontece na vida real, muitos coelhos são prejudicados devido a esses produtos que a gente consome Que são testados em animais né, mas quem criou essa animação, qual é o objetivo dela, enfim vamos entender um pouco mais sobre essa história Bom família, esse coelho aí né, que todo mundo tá assistindo o vídeo dele, tá ficando muito triste e comovido Essa animação né, é basicamente uma campanha global para proibir os testes de cosméticos em animais Hashtag né, é a salve Ralph Essa animação né, é basicamente um protesto contra isso Essa animação né, mostra como é a vida de um coelho de laboratório, diariamente cara Bom família, quem dá a voz ao personagem né, é Taika Watintin Isso não é um comercial brasileiro não, então é essa pessoa aí gringa que dá a voz né, a esse personagem Ela já ganhou um osque e tudo cara No Brasil né, quem dá a voz ao personagem é o dublador Rodrigo Santuro Apesar dessa campanha né, ser focado apenas de um coelho, não significa né, que só coelhos que são testados Vários animais são testados cara, isso é tortura querendo ou não Isso aí que você usa no seu cabelo lembre, esse shampoo que você tá usando no seu cabelo Se ele for testado em animais cara, é melhor você mudar o tipo de shampoo que você compra Que querendo ou não né, de uma maneira ou outra você tá promovendo a tortura dos animais E cara, é muito triste essa animação, vou deixar o link aí na descrição pra você estar assistindo Enfim família, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo um pouco triste, mas é isso Valeu e até a próxima, só vem esclarecer um pouco sobre esse vídeo Só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais Como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que tá no seu banheiro Bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado, estaria nas ruas Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal Mas ó, tá tudo bem